No sequência ao TVC agora dessa quinta-feira, agora a gente vai até Paranaíba, porque a prefeitura de lá contratou a empresa para a manutenção do aterro sanitário. O Ministério Público, inclusive, havia firmado esse acordo de implantação da coleta seletiva no prazo de 90 dias. Alex Santos traz mais detalhes pra gente. E a prefeitura de Paranaíba contratou uma empresa para a prestação de serviços de readequação, operação e manutenção do aterro sanitário municipal. A empresa deverá fornecer máquinas, equipamentos e mão de obra especializada para o município. A empresa contratada foi a Reserva Gestão Ambiental pelo valor de R$ 3.856.995,00 no prazo de 10 meses. É que recentemente o Ministério Público firmou um acordo com o município para cumprir em 90 dias adequações relacionadas à coleta seletiva e aterro sanitário. O prefeito Michael Queiroz havia se reunido com a promotora de justiça do meio ambiente, Juliana Nonato, e o juiz de direito, Plácido de Souza Neto, para uma audiência onde o município assumiu compromissos sob pena de bloqueio das verbas para publicidade em órgãos de imprensa, promoção de festas públicas e patrocínios, cujos recursos seriam depositados em conta vinculada até o limite do valor necessário à construção da unidade de tratamento de resíduos sólidos. Na época, a administração municipal havia dito que um dos maiores desafios para a implantação da coleta seletiva é a educação ambiental, visto que atualmente não existe a separação do lixo e as células do aterro enchem mais rápido. A célula construída na gestão anterior já está com a sua capacidade comprometida e sem a devida separação no local previsto para aterro por cinco anos, mas como não suporta por três anos, será necessária então a construção de novas células. O aterro foi inaugurado em 2019 e uma segunda etapa estava prevista para a destinação do lixo para uma usina de triagem. O município já possui uma usina de triagem, mas não se encontra devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente e era administrada pela COREPA, que recebe o auxílio da prefeitura.